Então, pessoal, eu vou ensinar como fazer esta decoração maravilhosa, com cortina de franja, tá? E cortina voal normal, ok? Vamos lá. Começando, gente, olha só, essa armação eu vou botar o link aí embaixo como fazer, ok? Armação de cano PVC. Nós estamos montando o tecido, tô montando o tecido pra você ver, ok? Coloquei um tecido, agora vamos colocando o outro. Nota que o cano tem uma parte mais fina, tá, gente? Mas eu vou explicar pra vocês como fazer. Como fazer a armação, ok? As flores, gente, olha só, isso aqui é macarrão de piscina, tá? Vamos amarrar ele com barbante no cano, tá? Deixar ele bem seguro pra gente espetar as flores, tá? Pera aí. Calma aí. Vamos lá. Amarra com barbante, tá? Aperta bastante pra ele não soltar. Aí, caiu. Pera aí, pera aí. Vou pegar um outro aqui. Sem corte, tá, gente? Sem corte é assim mesmo, dá erro. Depois eu vou botar lá em cima. Olha, passa o barbante, aperta, tá? Aperta, aperta. Dá um nó, passa de novo, tá? Porque ele vai segurar as flores, tá? Eu achei maravilhosa essa mistura da cortina metálica com tecido. Vamos lá. Agora, a parte de cima. Passa o barbante. Dá uma amarradinha. Passa de novo, tá? Pra ele ficar bem seguro. Deixa o seu like, por favor. Se inscreve. E ensine alguém, tá certo? Olha só. Apertou. Passou a flor dentro do... O espeta nesse macarrão. É uma espuma, tá? É só você espetar ali e segura. E continua colocando as flores, os ramos. Gente, é flor artificial, né? Porque a flor natural não aguenta isso, não. Continua espetando as flores. Então, já falei. Vou deixar aí embaixo o link pra você aprender a fazer essa armação, tá certo? E depois você deixa aí na sua casa. Cabe em qualquer lugar. Você pode desmontar, guardar e usa sempre, né? Então, vamos lá. Calma que eu tô arrumando as flores. Gente, não tá ficando lindo? Presta atenção. Olha só. Aí você pode sair um pouquinho fora dos balões, né? Eu falei. Deus me dá uma ideia pra eu poder ensinar esse povo. Aí veio a mistura de tecido com cortina metálico. Tem outros modelos no meu canal, tá? O tecido foi super fácil. É só encaixar ali, dar amarradinha na ponta. Pronto. Segurou. Vamos colocar mais flores. Eu espero que você tenha gostado da ideia maravilhosa. Deixa o seu like, se inscreva. Calma, 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 calma. Eu tô aqui pegando mais uma raminho pra botar. Um detalhe, tá, gente? Olha. Aqui eu amarrei um nailzinho pra segurar. Aí você espeta ali um galinho ou uma flor. Gente, quem gostou? Olha só. Gostou? Deixa seu like e se inscreva. Uhul.